Jogging Sam! Jogging Sam! Você fez a escolha certa, amigão. Vamos, vamos logo com isso. Não, Pedro! Você não pode ir para o ferro velho! Mas eu preciso! É a coisa certa a fazer. Eu tenho que dar o meu adeus ao Terry. Terry? Quem é Terry? Um velho vagão. Ele já está no fim da linha e Morgan não pode mais fazer nada. Então você não vai ser mais derretido? Não! Ainda tem muita lenha para este velho vapor queimar! Que bom! Que dureza! Pedro, já voltou da entrega do sorvete? Que sorvete? Tudo bem, o Bruno foi. Ele está fazendo suas tarefas de hoje para poder descansar. Espero que ele tenha levado o vagão refrigerado. Eu vi o Bruno com o vagão fechado. Pelos meus rebites! Espere aqui, Terry. Não esquenta, ele não vai sair daqui. O sorvete está derretido, Bruno. Ah, e as crianças vão ficar tão decepcionadas. Me desculpe, Vick. Pensei que ia dar certo se eu viesse correndo. Eu estou cansado. Olá, meu jovem. O velho Pedro chegou para resolver. Eu peguei uma carga de copos e canudinhos no quiosque para que as crianças tomem milkshake. Ai, excelente ideia, velho Pedro. Elas vão adorar. Obrigado. Pedro, o que faremos sem você? Mas eu ainda não estou pronto para ir. Ah, sim. Eu entendi errado, Bruno. Que ótima notícia! Quer dizer que eu levei aquela carga de estrume quando você mesmo poderia ter levado? É, ela deixou a estação muito fedorenta. A estação? Eu pensei que todo mundo estava falando de mim. Então, quer dizer que eu não sou um velhote fedorento? Não. Você é cheiroso feito uma margarida. O que foi isso? É um dragão! Um dragão? Zephi, você está bem? A Zephi desmaiou. Ela não se mexe. Rápido, Bruno. Você não tem medo de nada. Você tem que ajudá-la. Ok. Eu vou entrar. Ele é... Chegante! Socorro! Socorro! Bruno! Bruno! Zephi depende de mim. Estou indo, Zephi! O corajoso Bruno está chegando. Ai, que medo! O dragão está rindo do Bruno. Eu admito que tenho medo de algumas coisas, mas não desse dragão. É muito pequeno. Um sapo? Você está bem, Zephi? Sim, eu estou bem. Obrigada por vir me salvar. Você foi corajoso. Mesmo se era apenas um sapo. Mas e aquele rugido? Um túnel faz um ótimo eco. Às vezes algo parece assustador. Mas há uma boa explicação. Eu sei o que quer dizer, Bruno. É só a Vick e o Emstumble. Acho que estão procurando o nosso dragão também. Roba! Ih, ih! Olha só! Achou o nosso sapo fujão. Ah, ele é tão fofo. Você não devia ter soltado. Mas você estava indo muito rápido. Não, estava não. Estava sim. Oh, não! Obrigado, Coco. Essa foi por muito pouco. O Super Trim estava certo. Aquele movimento ajudou mesmo. É, você fez super certinho. E ainda dando marcha ré. Ah, eu teria estragado tudo. Não teria, não. Você é tão bom quanto eu, Bruno. Só preciso de mais confiança. Vamos praticar quando voltar. Obrigado, Coco. Você está certa. Vou estar bem daqui pra frente. Até mais tarde. Todos. Muito bem, pessoal. Tomem seus lugares. Mas eu me esforcei demais. Isso não é justo. Silêncio no set. E... Ação! Corta. Alguém ajuste a luz, por favor. Vamos recomeçar no minuto. Agora é a minha chance. Eu não vou embora até que o Super Trim veja o que eu posso fazer. Mas, Coco! Libere o set. Ei, Super Trim! Veja isto! Você não pode ir aí! Coco, estou indo! Libere o set, por favor! Pare, Coco! Coco! O que está fazendo? Meu vagão! Sinto muito, Coco. Eu precisei... Poderia ter sido eu. Você me salvou. Espetacular. Isso foi realmente impressionante. Você mostrou grande coragem e incrível habilidade. Eu não poderia ter feito melhor eu mesmo. Bem, eu não podia deixar que minha amiga se machucasse. Você foi incrível, Bruno. Realmente confiante. E esse é o trilho por onde o trem misterioso rodava. Eu sou o trem misterioso da cidade velha de Chuggington. Parem com isso, Wilson. Que estranho. Aquele relógio não funcionava há anos. Eu adoro o passeio assustador. Rod, pode voltar à estação e pegar o Morgan. Eu preciso de ajuda. Tá bom, Eddie. Mas você pode cuidar do trem scan? Tapa de baixo. Ah, que ótimo. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Vai ser mais rápido sem ele. Vai voando, hein? Foriu. Vidro. Então, o que aconteceu com o trem misterioso? Ah, isso foi ele. Talvez ele ainda esteja aqui. Bobagem. Foi apenas o vento. O trem misterioso nunca falou muito, mas quando falava, era numa língua estranha que ninguém entendia. Não acredito. Como o quê? Bem, parecia um pouco com isso. Tua expressão falha. O que foi isso? Tenho certeza que tem explicação. Para trás, meus pequenos trenzinhos. Eu vou investigar isso. Ah, beleza. Eu não aguentava mais. Não se mexa. Você é minha. Tração! É um trem misterioso. Eu não acho que deve ser. Uhul! Ah! Ah! Ah, não! 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 Vi para Frostini. Ah, eu já volto. Hum. Sim, vi. Ah, Frostini. Eu queria saber se você está pronto para ir ao Parque Safari para levar o seu sorvete. Ah, não. Acho que vou estar muito ocupado. Ah, mas estão esperando por você. Ah! Talvez eu possa inventar um novo sabor para ajudá-lo. Deixa eu ver. Ah, misturar melado com creme dental. Misturar arrui barbo com 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 arrui Ah! Caramba! Você não pode ir só por dez minutos? Já sei! Mandarei o meu assistente! Não se preocupe! As crianças terão seus sorvetes! Ótima ideia! Obrigada, Frostini! O que é isso? Ah, não! Desculpe, Frostini! Eu estava tentando ajudar, mas algo deu errado com o misturador. Tenho somente três horas para criar uma obra-prima e você quebrou o meu misturador! Sinto muito, Frostini. Vai se limpar agora. Sim, Frostini. Eu vou direto para o Lava Chug. Depois, você vai para o Parque de Safari levar sorvetes para as crianças. Agora, me deixe em paz, porque tenho que realizar um milagre. Sim, Frostini. Boa sorte, Frostini. Alguém, traga um novo misturador! Rápido! O que foi? O que é isso? Kali recebeu um chamado de emergência, mas isso sempre acontece. E como se dorme com esse barulho? Você foi se acostumando com o tempo. Três, chegando! Eu preciso dormir, eu preciso muito dormir, senão amanhã eu não vou conseguir trabalhar. Mesmo se eu estiver aqui. Contar a carneirinha ajuda. Tá, tá bom. Vamos tentar. Um, dois, três, quatrocentos e noventa e seis. Quatrocentos e noventa e sete. Um. Cristian e Dumbar para o armazém, por favor. E Ed, por favor, para a oficina. Oi, tem alguém aí? Eu não acredito nisso. Bom dia, Morgan. Eu disse que ia chegar cedo. Mas amanhã já acabou, Etty. O quê? Ah, não! Eu sinto muito, muito mesmo. Vamos lá, rapidinho. Temos um sinal para consertar. Você está certo. Seria mais fácil se eu morasse em Chuggington. Mas em um lugar calmo. Agora, o que você quer? Mais borboletas. Borboletas são insetos, não são? Eu acho que sim. Oi, Harry. Oi. Oh, espelho, espelho meu. Existe algum trem mais belo do que eu? Não. 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 Terminei. Eba. Agora eu vou pintar você. Tremtástico. Então me faz parecer... Uma estrela de cinema. Pode deixar. Agora fecha os olhos. Que cheiro é esse? Sou eu. Pronto. Obrigada. Vamos mostrar para todo mundo. Uau! Nós não estamos super trintásticas? Sim. Eu queria poder ver como eu estou. Ah, mas você pode. Eu sei onde tem um espelho. Fechem os olhos. Vocês vão ter uma surpresa. Tá legal. Agora já podem abrir. Eu disse estrela de cinema e você fez uma barba em mim. Bem, você não disse qual estrela de cinema. E afinal, olha o que você fez comigo. Na verdade, é bem engraçado, né? Vocês duas fizeram a mesma coisa. Ah, vamos mais uma com a outra. É. Sinto muito, Zé Fih. Não foi nada legal. Vai, Cocó. Vai, Cocó. Vai, Cocó. Vai, Cocó. Cocô, eu não posso andar. Ah, tá bom. Até parece que você vai me enganar de novo. Mas, Cocó, não é brincadeira. Socorro! Cuidado! Tem o trenzinho parado. Oh-oh. Emergência! Segura e firme, Wilson. Uau! Você está bem? Sim, agora eu estou. Obrigado. Mas se você me puxar, vai ficar lenta, Cocó. Não se preocupe, Wilson. Ainda vai ser legal. Eu tenho que agradar os fãs. É hora de ganhar o troféu. De novo. Passando. Eu pensei que fosse ganhar de você. Peraí, não se sinta mal. Afinal, se não houvesse perdedores, não haveria vencedores. Vai, Pedro! Vai, Pedro! Isso aí! Vai, Pedro! Vai! Isso! O quê? Estou? Vamos, Pedro! Na frente! Eu? Nunca, Pedro! Olhos no prêmio! O vencedor, mais uma vez, sou... Eu! Vamos, eu gostei! Isso, Pedro! Isso, Pedro! Vencido por uma máquina velha. Oh, que vergonha. Poderia ter ganhado se não tivesse me ajudado. Talvez. Mas ajudar você é mais importante do que ganhar. Me desculpe por ter sido boba. Eu também. Amigos? Amigos. Me parece que outra pessoa deve ganhar outro troféu. Eu não corri tudinho. Então fica decidido que esse ano o vencedor é... Cocó! Isso! Esperem. Há uma mensagem chegando. Um Chugger em perigo. Eu sinto muito. Eu preciso voar. Alguém precisa do Supertran! Ele é o número um. Ele é o bravo. Ele é o forte. Ele é o mais rápido. E ele, ele já foi. Ei, quem é esse aí? Ele é engraçado. Você acha que pode fazer mais piadas como esta? Ora, o velho Pedro fala demais. Quem precisa do Supertran? Nós temos Emery, o hilário. Esse vai ser o filme mais hilário de todos. Aviso especial. Este Chugger vai levá-los a um passeio por Chugging Town. Isto vai ser demais. Emery é tão engraçado. Sempre reconheço um grande talento. Aqui nós temos Owen no Lava Chug. Lava atrás da sua marcha, querida. Você está coberta de poeira. Opa, cuidado aí, menina. Francamente. E agora vamos ao Rod, o bom amigo de Ed. Um pouco desastrado. Cuidado. Ah, tarde demais. Só estava nervoso com a câmera. Só isso. Não sou desastrado. Eu tenho apenas 150 ninhos. O Chugger mais velho daqui. É o nosso velho Pedro. Ele fala demais. Pode até te fazer dormir. Bom, eu acho que já viu bastante. Está na hora de deixar Chugging Town. Então eu vou pegar o meu trilho. Meu nome é Emery. Por hoje é só, pessoal. Cadê todo mundo? Acho que feriu os sentimentos deles. Mas minhas piadas foram tão engraçadas. Agora que eu pensei nisso, talvez você tenha ido longe demais. Ah, não. Eu não tive a intenção. Eles são meus amigos. O que eu posso fazer? Coloquem o microfone. Eu tive uma... Usa sua areia! Areia, Wilson! Uau! Uma caverna de gelo. Uau! Uau! Esse lugar é fantástico! Vamos lá. Vamos explorar, Cocó. É perfeito. É incrível. É impressionante. Cuidado! Você deveria estar fechada. Tampa malcriada. Hora da areia! Ah, que... Ah, não. Está toda molhada. Como eu vou subir pelo trilho íngreme sem areia? Ainda bem que o meu motor me mantém aquecido. Ah, é isso. Talvez o meu motor possa escantar a areia também. Wilson, você é mesmo um gênio. Agora, vamos aumentar a potência. Está funcionando. Ah, não. Alguém está vindo. Precisamos terminar de espalhar areia. Wilson, cadê você? Eu estou aqui. Você está indo na direção errada, Cocó. Wilson, eu estava te procurando. Oi, Owen. Tchau, Owen. Bom dia, queridos trilhos. Ah, esses trilhos estão com uma adereça... Eu vou trabalhar sozinho. Aquilo precisa de uma limpeza. Juntando o lixo. Esse é o trabalho número três. Chegando à estação de Chuggington. Passageiros devem tampar os ouvidos porque Eddie consertou a guitarra. Vai, Cocó. Vai, Cocó. Eu vou ganhar essa aposta. Uhul. Vem aqui. Tudo bem. Se você vai bancar o edifício, aqui vai. Força total do ímã. Oh, não. A guitarra do Eddie. Rod, o que foi que você fez? Vai, Cocó. Vai, Cocó. Olá, Emery. Eu posso levar alguns passageiros para você? Obrigado, Cocó. Mas eu estou bem. Cocó para a via. Algum trabalho? Não, Cocó. Eu acho que não tem mais nada para você hoje. Ah, não. Desculpa, Eddie. Está tudo bem? Eu acho que sim. Ei, quantos trabalhos você já fez? Não muitos. Aposto que você ganhou. Ganhou o quê? Nós fizemos uma aposta. Mas eu só fiz três trabalhos. Eu fiz três trabalhos também. Então acho que empatamos. Espera aí. Espera um pouquinho, amigo. Você fez quatro trabalhos. Eu fiz? Fez. Você consertou a minha guitarra. Está afinada agora. O ímã endireitou ela. Escuta. Isso aí. Isso quer dizer que eu ganhei. Bom trabalho, Rod. É você. Você pertence a alguém. É uma menininha. Ela está tentando te achar. Eu queria ficar com você. Eu poderia fingir que não vi isso. Cocó. Está tudo bem? Ah, sim. Tudo bem, Eddie. Aí. Quer que eu recicle isso? É. Obrigada. Eddie. Espera. O que foi, Cocó? Eu acho melhor você ver a última página. É o Zumi. Tem uma garotinha por aí que adora o Zumi muito mais do que eu. Ah, eu sinto muito, Cocó. Eu sei que você se apegou a ele. Sim, mas ele não pertence a mim. Vamos, amiguinho. Vou te levar para casa. Quer saber, Cocó? Eu estou muito orgulhoso de você. Zip, eu senti tanto a sua falta. Muito obrigada por trazê-lo para casa. Onde você o achou? Ele estava atrás do parque, na estação. Seu sapequinha, procurei por você em todos os lugares. Meu nome é Jenny. Muito prazer, Jenny. Eu sou a Cocó. Muito obrigada por cuidar dele, Cocó. Ele é muito sapequinha, não é? É. Foi muito difícil treinar e cuidar dele também. Eu não sabia que um animal dava tanto trabalho. Bom, eu preciso ir. Tchau, Jenny. Tchau, Zumi. Quer dizer, tchau, Zip. Cocó! Hã? Você pode vir aqui ver o Zip quando você quiser. Eu posso. Claro! Tremtástico! Olá! Um monstro! Onde? Não é um monstro de verdade. É só um modelo de dinossauro que eu construí para o museu. Eu sabia disso. Eu também. Eu quero que vocês o puxem por Chug, então, e contem a todo mundo sobre a nova exposição do museu. Podemos fazer isso. Deve ter alguma coisa interessante por aqui que eu possa fotografar. Legal! Um dinossauro em Chug, então. Isso aí com certeza daria a melhor foto do mundo. Ah, não! Ah, não! Ah, socorro! Socorro! Ah, para-choque, chacão! Só um pouco mais! Consegui! Yeah! Legal! Muito bem, dinossauro! O dinossauro tirou uma fotografia. Uau! Você acha que o dinossauro pode me ajudar a tirar algumas fotos? O fatossauro disse que ele adoraria! Obrigado, dinossauro! Obrigado, dinossauro! Eu consegui! É, consegui! Consegui! Eu ia passar você até agora, mas está reprovado. Mas, mas eu não estou nem engatado no vagão de passageiros. Irving? Tinkins? Ah, que... 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 Bom ver você. Agora, sobre a prova de cocó. Infelizmente, ela não passou. Exatamente, por causa da sua máquina boba. Ela não estava fazendo nada errado quando isso tocou. Ah, sim, mas veja bem. São regras do departamento ferroviário. Pois eu me lembro muito bem quando fiz a prova para a medalha de reciclagem. Um certo jovem rapaz também estava fazendo uma prova e era uma prova para autorizá-lo a testar os outros. É, e eu... E eu também me lembro que quando eu ganhei a minha medalha, estava tão feliz que eu apitei quando não devia. Ah, meus nervos. E quem ficou tão assustado com o apito que derrubou o examinador e saiu correndo gritando mamãe? E você teria sido reprovado se eu não tivesse admitido minha culpa, Simkins. É, você está certo. Cocó, vamos começar a prova de novo? E pode deixar esse balançômetro de lado desta vez. Talvez Irving possa reciclar isto. Mas e quanto a mim? Eu passei? Ah, bem. Sim, desculpe. Você foi muito bem, Wilson. Vai ganhar sua medalha. Eu consegui, eu consegui. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Eu venci. Na, 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 na. Ah, ah. Wilson, você está bem? Eu estou. Não viu os para-choques? Não. É melhor você ir para a oficina, Wilson. É, parece que tem uma coisa muito errada com você. Não, não é nada. É só um arranhão. É sério, eu vou ficar bem. Eu espero. Atenção, por favor. Wilson, Bruno e Cocó dirijam-se agora para o pátio. Uhul! É hora de treinamento. Ai, ah. Puxa. Nós pedimos desculpas pelo barulho horroroso baixo que é causado pelas rodas caindo do Wilson. O quê? Eu te fiz olhar, eu te fiz olhar. E quase te fiz mudar de marcha também, mas não mudou. Acho que alguma coisa deve estar errada. É melhor ir para a oficina, hein? É, Wilson. Você pode ser consertado antes de irmos. Talvez o Morgan arranque as suas rodas também. Eu estou bem. Para de perturbar. Eu não quero ir para a oficina. Medrozão, medrozão. Bom dia, jovens Chuggers. Hoje vocês vão precisar de vagões fechados. Legal, meu favorito. Muito bem. Vamos engatar vocês agora. Epa, mas o que é isso? Desculpe, tive uma coceirinha na minha máquina. Ah, é melhor ficar de olho nisso. Pode deixar. Tchau, tchau, tchau. Chum 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 ch Obrigado.